Fim de semana Fim de semana Eu tô quebrado Trabalhei a semana e tô sem nenhum setapo O meu desgusto Tá decorado Meu cartão é lorão e faço o seu dedo Fim de semana Tá ruim, tá bom, tá ruim Tá ruim, mas sabão Beber de graça é só pra quem tem o dor Tá ruim, tá bom, tá ruim Tá ruim, mas sabão Diga-me no dedo, Beto Que eu disse Se eu vou, vai chamar alguém com gana Porque a minha acabou Diga-me no dedo, Beto Que eu disse Se eu vou, se for apaixonou Se for pra rachar, lascou Tá ruim, tá bom, tá ruim Rui nessa bomba Beber de graça é só pra quem tem o dor Tá ruim, tá bom, tá ruim Tá ruim nessa bomba Beber de graça é só pra quem tem o dor Fim de semana Eu tô quebrado Eu tô quebrado Trabalhei a semana e tentou Se nem um centavo O meu discurso Tá decorado Meu cartão é lorão e faço o seu dedo Tá ruim, tá bom, tá ruim Tá ruim, tá bom, tá ruim Rui, mas sabão Beber de graça é só pra quem tem o dor Tá ruim, tá bom, tá ruim Tá ruim, mas sabão Diga-me no dedo, Beto E eu digo, se eu vou Me chamar alguém com pena Porque a minha acabou Diga-me no dedo, Beto E eu digo, se eu vou Se for apaixonou Se for pra rachar, lascou Tá ruim, tá bom, tá ruim Rui, mas sabão Beber de graça é só pra quem tem o dor Tá ruim, tá bom, tá ruim Tá ruim, mas sabão Beber de graça é só pra quem tem o dor Saca aí, faça o cabulão Meu cartão balsinho Três de bancadão Meu cartão esmaiu, tô aí Olha o sucesso Esse é o Forraça de Boa Forraça de Boa Pra tocar os seus paredões Chegou o fim de semana Hoje é dia de balada A galera tá doidinha Pra curtir e pra dançar Eu vou pra barra e já convidei a menina Recebei o camarote E a festa é o bem bar Alô, o caçom Traz um litro de uísque Uma caixa de cerveja Que eu quero é me divertir A noite é toda nossa Pra amanhecer o dia As latinhas da noitinha Pra descer e pra subir E as meninas descem Ao fundo do paredão E as meninas sobem é só de boa Meu irmão E as meninas descem Ao fundo do paredão e as meninas sobem é só de boa E as meninas descem Ao fundo do paredão e as meninas sobem é só de boa Meu irmão E as meninas descem, eu sou no paredão e as meninas É só de bom, meu irmão! Esse é o forró, só de bom, vivo! Meu parceiro, Jum Vitor! Ele é abraço! Não vim, cê é isso! Chegou o fim de semana, hoje é dia de balada A galera tá doidinha pra curtir e pra dançar Eu vou pra farra e já convidei as meninas Receivei o camarote, a festa é o bimba Alô, nação, traz um litro de um uísque E uma caixa de cerveja que eu quero é me divertir Hoje é toda nossa, vamos amanhecer o dia A tadinha tá doidinha pra descer e pra subir As meninas descem, eu sou no paredão E as meninas sobe, é só de boa, meu irmão! E as meninas descem, eu sou no paredão E as meninas sobe, é só de boa, meu irmão! E as meninas descem, eu sou no paredão E as meninas sobe, é só de boa, meu irmão! E as meninas descem, eu sou no paredão E as meninas sobe, é só de boa, meu irmão! Sucesso pra você! Bora, meu parceiro Iago Novações Iago Mix Bora, meu parceiro Sistiúme do Paredão Bora, meu parceiro Juninho da Picape A mulher viajou e hoje a casa é minha É hoje que vai rolar uma festinha Entrei no WhatsApp, chamei a mulherada Bora, Matheus no sax E a mulher viajou e hoje a casa é minha É hoje que vai rolar uma festinha Entrei no WhatsApp, chamei a mulherada E comprei o risco, cerveja gelada Aí entrei no grupo, fiz a divulgação E lá na minha casa vai ter reputição Tá todo mundo bebo Tá todo mundo embriagado Tô sem mulher Eu tô sobeiro e tô largado E diz o fuxiqueiro Tá rolando um zum, zum, zum Que lá na minha casa tava todo mundo No quintal bebendo No quintal dançando Todo mundo vendo Cheio de mulher se requebrando No quintal bebendo Olha aqui no quintal dançando Tá todo mundo vendo Cheio de mulher se requebrando E a mulher viajou e hoje a casa é minha É hoje que vai rolar uma festinha Entrei no WhatsApp, chamei a mulherada Aí comprei o risco, cerveja gelada Aí entrei no grupo, fiz a divulgação E lá na minha casa vai ter reputição Tá todo mundo bebo Tá todo mundo embriagado Tô sem mulher Eu tô sobeiro e tô largado Diz o fuxiqueiro E tá rolando um zum, zum, zum Que lá na minha casa tava todo mundo No quintal bebendo No quintal dançando Tá todo mundo vendo Cheio de mulher se requebrando Eu digo no quintal bebendo No quintal dançando Tá todo mundo vendo Cheio de mulher se requebrando Agora meu parceiro Azevedo Ô Lê Chorado Bora Marcão Potência Galera da Bahia Ô Potência Bora meu parceiro Galego Ô Maria Cândida Bora Raimundo Piauí Olha o sucesso Seu polícia que eu me separe Recebem que bem De paixão eu tô doente Será que você me tem Os vizinhos tão reclamando Do barulho do moço Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro no talão Pode a puta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar O sentimento é mais Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu me separe E ressentimento Tem paixão eu tô doente Será que você me tem Os vizinhos tão reclamando Do barulho do meu som O som do carro no talão O som do carro no talão Fora aí, talão Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou O meu amor me deixou Coração em pedaço Coração em pedaço Coração em pedaço Coração em pedaço Mexe, 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 mexe mais Nessa safona E veja só como o povo se balança Olha que eu fiz uma música Pra que o povo balança E não tem letra Só precisa de safona Agora peça Safoneiro arrochado E puxa o fórum E balança essa safona E avisa O ônus Camaro Pouco balançar E não tem letra Só precisa de safona Agora peça Safoneiro arrochado E puxa o fórum E balança Essa safona Mexe, mexe, mexe mais Nessa safona Mexe, mexe, mexe Mais nessa safona Mexe, mexe, mexe Mais nessa safona E veja só como o povo se balança E mexe, mexe, mexe mais Nessa safona Mexe, mexe, mexe mais Nessa safona Mexe, mexe, mexe Nessa safona E veja só como o povo se balança Eu digo, 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 mexe, mexe mais Nessa safona E mexe, mexe, mexe mais Nessa safona E veja só como o povo se balança Mexe, 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 mexe mais Nessa safona Mexe, mexe, mexe mais Nessa safona E veja só como o povo se balança O nome dele é Fertando no Cordeão Se for ropada ao vivo O senhor, o senhor, o senhor Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Não quero nem saber Quero é beijar Vou dançar forró até o dia Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber até o dia amanhecer Não quero nem saber Quero é beijar Vou dançar forró até o dia clarear Se você quer ficar comigo E não quer me dar amor Fica em sofrimento Eu também ganhei no forró Beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Não quero nem saber Quero é beijar O Iago vai lançar até o dia clarear Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu quero nem saber Quero é beijar Vou dançar forró até o dia clarear Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Não quero nem saber Quero é beijar Vou dançar forró até o dia clarear Eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber até o dia amanhecer Não quero nem saber Quero é beijar Vou dançar forró até o dia clarear Se você quer ficar comigo E não quer me dar amor Fica em sofrimento Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia amanhecer Eu vou beber até o dia amanhecer Não quero nem saber Quero é beijar Vou dançar forró até o dia clarear Alô Marcelo Calçados 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 E aí